Oração de proteção, graças e prosperidade pelos membros, irmãs oradoras, e inscritos do canal Orações Diárias e todos os seus entes queridos, para o mês de maio de 2021. Deus provê, Deus proverá, sua infinita misericórdia jamais faltará. Estamos unidos em Moração e a paz em nosso meio está, nessa certeza de fraternidade, invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para Nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Pedimos por todos que oram conosco, nossos inscritos, e em especial, por nossos membros e irmãs oradoras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Deus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Agora, todos os nossos inscritos, membros, e seus entes queridos estão protegidos, amparados e fortalecidos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.